Sejam todos vocês muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e mais uma vez fazendo aqui um Manhã Explosiva para vocês, trazendo informações sobre o mercado. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar inclusive sobre três projetos extremamente promissores e que cabe a você aí fazer também a sua própria análise e tomar aí a decisão se vale a pena talvez para você colocar no seu radar de possíveis investimentos. Vale lembrar que todo o conteúdo dessa transmissão aqui não consiste em nenhuma recomendação de compra ou de venda. O nosso objetivo é passar informação para você para que essas informações possam te deixar aí mais inspirados ou quem sabe até colocar de fato ativos no seu radar que possam trazer bons potenciais de lucro, tá bom? Eu vou pedir para que você que está chegando por aí, deixe o seu like nessa transmissão isso vai nos ajudar muito a levar esse conteúdo para outras pessoas. Por isso, se possível, deixe o seu like e nos ajuda, fortalece aí o nosso trabalho, tá bom? Bom, eu estou falando aqui da cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco e eu quero saber da onde é que você está falando, da onde a gente está tendo essa interação com você, então comenta aí qual cidade você é. Tamo junto, é só o começo. Eu espero que o conteúdo daqui de hoje possa trazer realmente muita informação importante para você aí, para o gerenciamento de fato dos seus ativos, vai levar em consideração que o mercado em que estamos vivendo, aliás, o momento do mercado em que nós estamos vivendo agora é um momento extremamente perigoso. Por quê? Porque a gente está vivendo, na verdade, aí uma semana de fortes decisões lá no Federal Reserve, tá? O Banco Central americano. E se, por exemplo, o Banco Central americano tomar a decisão de aumentar suas taxas de juros, provavelmente poderemos entrar em uma possível crise econômica, aliás, acentuar uma crise econômica. E se isso acontecer, se essa crise econômica ficar mais forte, infelizmente, a gente pode ver aí muito capital saindo do mercado tradicional e, é claro, o mercado das criptomoedas pode cair junto ontem, o SP500, o principal índice das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americanas, fechou em queda e isso é extremamente perigoso. A gente viu aí o Bitcoin também iniciando essa quarta-feira também em queda e todo esse cenário é um tanto quanto perigoso para, enfim, para entrar em mercados extremamente especulativos, tá? Então tenha muito cuidado com qualquer decisão que você possa estar tomando aí pelos próximos dias, tá bom? Deixa eu mandar aqui um abraço para vocês, uma galera chegando aqui, Lincoln de Ribeirão Preto, abraço para você, forte abraço aí, StarCripto, abraço para você também, StarCripto. Tiago, São Lourenço da Mata, cara, já morei aí já, tá? Morei bem pertinho da arena, Sorocaba, São Paulo, Luiz Mais, estou em Recife, somos vizinhos, estamos juntos, São Paulo, Sobral, Ceará, Tiagão, Tiagão, um abraço, irmão, Jundiaí, São Paulo, é para desmaiar local, tio, deu a febre. Adonildo de Goiânia, Goiás, evangelista aqui, meu conterrâneo recifense, a Mayra Silva de Ilha Bela, São Paulo, estamos juntos, Mayra. Ângela, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, caraca, Ângela, está longe, hein, no friozinho. Paris, França, Beto Ribeiro, estamos juntos, Transforme Céu, Prazeres, se for Prazeres em Jaboatão de Guararapes, top, se for em outro lugar, eu não conheço. Mayra Pinto, bom te ver por aqui, querida, bom dia para você, bom dia, Tiagão, bom dia, Júlio, Meta, Doge, Suá, Pelua, cara, não conheço o projeto, tá? Vou adorando o like, estamos juntos, Robson. Saudade de você, querido, por aqui. Que cheiramos bem de Ceará. Manda um abraço para a Sete Família, Força Jovem, São Gonçalo, estamos juntos aí. Para a Sete Família, Força Jovem. Vamos agendar nossa live juntos, em breve, estamos juntos. Gustavo Felipe, lá de Floripa, cara, da Ilha, estamos juntos, Felipão. Geraldo Bajela, Alagoas, estado que eu amo demais. Bom dia, Lacocitas. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Quem puder deixar o like aí na transmissão, deixa. Isso vai nos ajudar, vai fortalecer demais o nosso trabalho, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. É muito engraçado, gente. Eu até costumo dizer isso. Se eu botar o Baby Doge na capa, independente do que eu escreva na capa, aqui já começa, normalmente, a gente já começa abrindo aqui com 100 pessoas. E aqui eu trouxe hoje, estou trazendo hoje, três Smart Coins. Na verdade, três Smart Coins, né? Tipo, três, pequenas moedas que elas podem aí, que na verdade, algumas vão ser lançadas ainda, que elas vão poder trazer um potencial de valorização incrível. E as pessoas não querem saber disso. Uma coisa que eu falei ontem na mentoria, gente. Gente, esqueçam esse negócio de fazer dinheiro. Eu vi uma pessoa comentando assim, Baby Doge é uma das únicas criptomoedas que pode te deixar rico. Gente, desculpa a sinceridade, mas vocês não vão ficar ricos com o Meme Coins, tá? Sendo muito, muito sincero. Se você está entrando no mercado agora, tenha muito cuidado com o tipo de expectativa que está sendo criada. O mercado literalmente engole pessoas que entram com um absurda ganância, tá? Então, não sei como é o seu gerenciamento de ativo, o seu gerenciamento de risco. Não sei quais são os ativos que você tem na carteira, mas tenha muito cuidado. Principalmente para o momento em que nós estamos vivendo agora, porque às vezes o mercado faz você criar certas ilusões, achando que vai ganhar muito dinheiro. Quando você vê, acaba perdendo tudo. Enfim, mas é apenas um conselho aí para a gestão dos seus ativos, tá? Mayra, não conheço a Web3. Bom dia, Felipe. Mato Grosso. Tamo junto, Kleber. Abraço, meu irmão. Fala da Cardono. Da Cardono? Ou é da Cardono, Láer? Eu acho que é da Cardano, né, cara? Eu acho que veio uma mistura de Cardano com Carbono, né? Cara, Cardano, velho. Para mim é um projeto extremamente promissor. Gosto da Cardano. Tenho Cardano há muito tempo já. Depois de Bitcoin e Ethereum, acho que foi a primeira criptomoeda que eu investi, tá? Criptomoeda mesmo, né? Blockchain, de fato, foi a Cardano, tá? Ribeirão Preto em peso. Cheguei no like. Tamo junto, Emanuel. Bom te ver por aqui, irmão. Bom, precisamos daquele barril, hein? Para comemorar aí. Bom dia, Recife, Pina. Tamo junto, Rodrigão. Sobre o telefone, no comentário postado no vídeo anterior. Comenta aí. É golpe? É golpe? Sim, Rodrigo. Não sou eu. É um perfil falso que pega a capinha aqui da imagem do Cripto Explosiva e fica lá comentando, tá? Isso aí acontece em vários canais. Eu tento excluir todos ali, mas cuidado, cara. É golpe, tá? Sunday Swap. Vale a pena fazer o swap para ter o token da Sunday? Luiz, não posso dizer que sim nem que não, tá? Isso aí é você que precisa analisar, irmão. Mas eu gosto do projeto da Sunday Swap. Acho muito promissor. Aliás, para mim vai ser a maior Dex da Cardano. Vai bater aí. Vai bater não, né? Tipo, que a Evo Cardano não é uma Dex ainda da Cardano. É uma Dex da Binance. Não roda na Cardano. Então, para mim, a Sunday Swap vai ser, sim, a maior Dex da Cardano aí. Vai competir diretamente com a Uniswap e com a Pancake, tá? Felipe, aumenta a taxa de juros americana a longo prazo. O mundo cripto é maravilhoso. Cara, na verdade, a longo prazo, se você parar para analisar a longo prazo, a gente vai ter, provavelmente, é possível, tá? Que a gente tenha um crash financeiro, tá? E aí, realmente, isso traria uma revolução para o mundo cripto. Não dá para saber, né? Mas é muito provável que a gente veja aí, realmente, um aumento da taxa de juros, tá? Bom dia, Felipe. Onde compra? Onde compra o quê, irmão? Não sei o quê é para comprar. Bacabal, Maranhão, tamo junto. Welson, um abraço, querido. Loucos por gol de ofar, tamo junto, mais uma vez. Com certeza, a longo prazo sempre é positivo, sim. Bom dia, Felipe. Faz um vídeo ensinando a sacar apenas o lucro da Baby Doge, por favor. Pô, Lucie, posso fazer sim, tá? Mas para sacar o lucro é muito simples. Suponhamos aí que você tenha investido no dia 14 de dezembro, que é a baixa extrema ali da Baby. Suponhamos que você colocou ali 100 dólares, tá? E aí, com esses 100 dólares, tipo, você conseguiu comprar... Não sei, é só um exemplo, tá? É só para ficar a conta mais fácil. Com 100 dólares, você comprou 100 bilhões de criptomoedas, tá? 100 bilhões. 100 dólares deu 100 bilhões. Suponhamos, tá? Que com o passar dos dias, você conseguiu uma valorização de aí 200%, tá? Você conseguiu multiplicar por 2 o seu capital tendo 200% de lucro, ou seja, você ficou com 300 dólares. 100 bilhões de moedas, você tem lá, tá? Você tem 100 bilhões de moedas. E tem um total de 300 dólares agora no apurado dessas 300 moedas, dessas 100 bilhões de tokens, tá? Que você tem lá. O que é que você precisa fazer? Você vai tirar o seu próprio lucro e vai deixar apenas o dinheiro que você investiu. Então, teoricamente, você precisa dividir esses 100 bilhões por 3, né? 100 bilhões por 3 vai dar aí aproximadamente 33 bilhões de moedas que você precisaria deixar ali. Então, 66, tanto lá, 66 bilhões de tokens você venderia para realizar o seu lucro e ficaria ali 33 bilhões para você deixar, ver no que vai dar. Basicamente, realizar lucro é isso. Você vai tirar a parte que você está lucrando em cima daquele ativo no percentual que você investiu, vai vender aquelas moedas e vai ficar somente com as moedas restantes, voltando para aquele patamar inicial. Felipe, tem como, vieram me perguntar, Felipe, tem como eu realizar o lucro sem vender as moedas? Lógico que não. Você precisa vender as moedas, tá? Não tem como realizar lucro sem se desfazer de moeda, tá? Welton, não conheço a STR, cara. Manuel, de Suzano, tamo junto. Rádio Kaka fazendo grandes parcerias. O que você acha de Rádio Kaka? Cleverson, qualquer projeto de metaverso é projeto para médio prazo, cara. Dois anos, pelo menos, tá? A galera quer ficar... O mal dessa geração, gente, quem entrou aí de 2021 pra frente, o mal dessa galera é querer ficar rico rápido. Não sei se é o seu caso. Você pode ter entrado em 2021 e não sofrer desse mal. Mas a maioria das pessoas que entraram de 2021 pra frente no mercado cripto quer ficar rico do dia pra noite. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, tá? Você pode dar essa... Tipo, quantas pessoas conseguem acertar na Mega Sena? Talvez você consiga acertar uma Mega Sena e você seja aí o premiado. Vai ser a exceção à regra. Mas você não vai ser a pessoa que vai sempre estar acertando na Mega Sena. Tá bom? Então, projeto, projeto tipo Rádio Caca é projeto de médio prazo. Você quer ficar rico com Rádio Caca do dia pra noite, não vai acontecer. Então, Cleber, essa é a minha resposta sobre Rádio Caca. Projeto pra médio prazo, cara. Tipo, tem gente que quer botar 100 reais hoje em Rádio Caca e quer que esses 100 reais amanhã vire mil. Não vai acontecer isso. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cidade linda, cara. Tem 64 online e tem 46 likes. Vamos que vamos lá. Valeu, Felipe. Se pudesse comentar sobre a Patch Help, não entraria, Angela. Tá? Em Patch Help. Não entraria, mas vou gravar o vídeo analisando ela, trazendo mais detalhes. Com as informações que eu tenho hoje sobre Patch Help, eu, Felipe, não entraria por enquanto, tá? Não entraria porque é muito especulativo, tá? Muito, muito especulativo mesmo. Isso é perigoso. Felipe, você acha que você chegou a ver a Nozana? Ainda não, cara. Tô pra fazer o vídeo dela ainda, Cleber, mas vai sair vídeo dela aqui no canal, tá? A Nozana é promissora. Bom dia, Felipe. Conhece a Stadium? Conheço sim. Já falei sobre o projeto aqui. Acho um projeto que eu não entraria, tá, cara? Vamos dar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o projeto da Stadium, tá? E por que eu não entraria? Achei um... Enfim... Uma parada meio... Como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Stadium. Contado aí a R$0,17, tá? De dólar nesse exato momento. Market Cap pequeno ainda. E aí, ó... Esses números aqui me preocupam, cara. Por que, Felipe, te preocupa? Isso aqui, ó... Pode ser R$4.000 apenas negociado. Pode ser, ó... Um mercado manipulado, cara, tá? Um mercado que pode ser facilmente manipulado aí por uma baleia, tá? É um token que só pode ser negociado aí no par com o BNB dentro da... Dentro da Pancake Swap. E por que eu não entraria? Cara, não é um tipo de plataforma que me atrai, tá? Tipo, é uma parada aí pra apostas e tudo mais. E, cara, se fosse realmente um projeto, pelo menos na visão do Felipe, muito promissor, um projeto muito sério, A gente veria grandes nomes aqui por trás, tá? Tipo, grandes nomes entrando aqui do mercado já como grandes investidores aqui nesse projeto. E aí a gente não vê isso, tá? É por isso que eu não entraria no projeto. Aqui eles colocam nossos parceiros, mas isso aqui não é parceiro nenhum, tá? Pancake Swap é onde somente tá sendo negociado o token. Não sei se já é negociado na Pucon também. E aqui é questão de listagem pra você aparecer na CoinGecko ou no CoinMarketCap, só precisa pagar. E o BSCSCAN, obviamente, você vai aparecer porque é simples. Você é um token da rede Binance Smart Chain. Então, eu não entraria nesse projeto aqui porque não vejo pessoas ou empresas realmente sérias por trás, né? De alguma forma, dando apoio. Então, particularmente, não acredito no potencial desse ativo, tá? Cara, subiu aqui os likes, ou os likes não os nomes, tá? CCK, Filipe. Cara, Flávio, um abraço, irmão. Obrigado aí pela pergunta. Já ouviu falar da... LISTCOIN? Parece que eu não conheço, Manoel. Não conheço, cara. Vamos lá. Se você mandou alguma coisa antes, que é porque rodou aqui os comentários, eu não vi. Mas, CCK, Flávio, eu não entro em projetos onde... Em criptogames, onde você vai dar o play em alguma coisa e aquela coisa vai fazer. Gerar dinheiro pra você. Eu, particularmente, acho isso um pouco insustentável. Desejo pra quem investiu em projetos como CCK, criptoplanes, enfim, essas paradas que você vai comprar um token, vai criar um avião, um carro, um boneco, tipo Bitcoin e tal. Que você vai dar play ali e a parada vai jogar sozinha pra você. Eu desejo que essa pessoa consiga, pelo menos, ter lucro lá. Mas eu, Filipe, particularmente, não invisto em projetos assim, tá? Por quê? Porque, pra mim, são insustentáveis. Vai chegar uma hora que essa pirâmide aí... Essa pirâmide foi lá, cara. Vai chegar uma hora que esse negócio vai se tornar insustentável e pode quebrar. Então, eu, particularmente, gosto de jogos jogáveis. Os projetos onde a gente controla o boneco, bota pra arrombar, tira, controla o carro, bate o carro, passa por cima de alguma coisa. Eu gosto de paradas mais assim, tá bom? Então, não entraria, irmão. Tá? As três hoje são Baby Doge, Shiba e Flock. Cara, não sei, Rafael. Não tem olhada aí. Pra Shiba com bons olhos, não, cara. Já ouviu falar da Flock Moon? Sai vídeo hoje. Tô terminando de editar. Ia tentar colocar antes de começar aqui. Mas aí o computador ia passar muito tempo renderizando. Então, depois que eu terminar a transmissão, termino a edição, renderizo o vídeo e faço o post aqui da Flock Moon com a nossa visão. É um... Enfim, é um ativo que vale a pena colocar um... Um pouquinho do olho, assim, de lado e tal. Rafael, eu já falei agora há pouco aqui sobre a RACA e hoje sai vídeo da RACA também, tá? Xerri Swap. Se for a Xerri, cara, não tenho muitas informações sobre esse ativo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na Xerri. Quer dizer, não sei qual é a Xerri, cara. Tem três Xerri. Se for a Xerri Network... Se for esse daqui, né? Que é a rede, não conheço, cara. Não conheço o ativo, tá? Negociado aqui de 1 milhão, 14 milhões no Market Cap. 600 milhões o Supply. Não conheço. Se for esse ativo aqui especificamente, eu não conheço. Hypermed, Hyperdrive, Decentralized, File Storage Smart. Sei lá, parece uma parada de nuvem. Não sei. Eu precisaria estudar, cara. Eu não conheço, tá? Entretanto, ó... Diferença, tá? Pra o negócio do Stadium que a gente acabou de ver. Olha só o número de empresas aqui por trás do projeto, cara. Isso... Cara, só de ver isso aqui, tipo... Os olhinhos chegam a brilhar, né? Porque você sabe que é um projeto relativamente sério. Se for essa aqui, se não for, cara... Tipo, eu já vou até anotar ela de qualquer jeito, tá? Se não for essa da qual você falou. Particularmente achei interessante para se estudar, tá? Mas não conheço o ativo. Olha aí o homem aí, Henrique Santos. Gratidão, irmão. Mais uma vez pelo compartilhar. Deixando as nossas manhãs mais alegres aí com esse superchat. Deus te abençoe, querido. Você acha interessante aportar na Babydodge em que ponto nesse momento? Não acho interessante aportar nesse momento, cara. Será que ela vai retrair se manter ou continuar subindo? Cara, é que nem previsão de tempo, né? Alguém comentou assim. Vocês youtubers parecem previsão de tempo brasileiro. Quando diz que vai crescer, cresce. Ou quando diz que vai crescer, aí cai. Ou seja, quando diz que vai chover, faz sol. Quando diz que vai fazer sol, chove. Cara, eu não odeio fazer previsão, tá, irmão? Eu odeio fazer previsão, mas... Babydodge ainda está no hype, cara. Vamos dar uma olhada nela. No cenário dela nesse exato momento. Babydodge, cara, está se mantendo aqui acima da última resistência dela. Isso é bom. E ela pode ter uma disparada aí considerável. Chegou a bater aquele topinho ali do 63, depois caiu aqui. Caiu consideravelmente. Quem pegou aqui e está aqui já realizou um... Está realizando um bom lucro, cara. De mais de 20%. Perdão. Mas, cara, não... Velho, eu aportei em Babydodge por aqui, em novembro. Eu não entraria agora, tá? Mas aí vai do gerenciamento de risco de cada um. Eu, particularmente, não entraria. Mas aí, se você está disposto a correr esse risco, aí cabe a você, cara. Babyflock, o que acha? Não entraria, irmão. Patch Help. Cara, vai sair vídeo da Patch Help, acho que hoje. A Riva Token. A Riva Token é um outro ativo de alta especulação, pessoal. Por quê? Até falei, a gente fez uma... Pode fazer aí uma grana legal com a Riva. Mas é um ativo extremamente especulativo. Por quê, Felipe? É um ativo extremamente especulativo. Porque, gente, vamos lá. Como hotel, vamos supor que você tenha um hotel. Você prefere aceitar Bitcoin ou a Riva? Daí você já tem a resposta. A gente fez um swing trade interessante e realizou um bom lucro lá com ela. Mas eu, particularmente, não rodaria esse ativo para o longo prazo. Não é um ativo que eu teria para o longo prazo, não. Então, é interessante a proposta, bastante, mas para o longo prazo, cara, não sei. Tá? Patch Help já está correndo atrás de acertar que comunidade forte ali. Defina comunidade forte. Comunidade forte para mim é Shiba Inu e Baby Doge, cara. Isso é comunidade forte. Porque você está comentando e muita gente tem pedido que é uma comunidade forte. Comunidade forte aí, cara, é passar algo dos 100 mil. Acima dos 100 mil, a gente pode começar a analisar uma comunidade forte, tá? E entenda isso, cara. Não estou falando isso para tentar diminuir, não. Mas é para você não criar a expectativa errada, cara. Tipo, comunidade forte é, tipo... Dizer que é uma comunidade forte é punk, tá ligado? Então, vamos lá. Foi listada no CoinMarketCap e vai romper outro zero. Patch Help. Cara, eu vou fazer o vídeo aí sobre a Patch Help. É mais um outro ativo de altíssima especulação, tá? A Patch Help, para poder engajar, ela precisa de comunidade, não é de projeto. É tipo, é uma parada como a Baby Doge. Esses tokens, eles não crescem por conta de tecnologia. Eles crescem por conta de comunidade. E aí, mais uma vez, por isso que eu estou dizendo. Esse negócio de comunidade é perigoso a gente afirmar, assim, uma comunidade forte. Aí, tipo, pô, então o que seria uma comunidade feita da Baby Doge? Que tem lá mais de 1.200.000 holders, tá entendendo, pessoal? É isso que vocês precisam analisar, mas vamos dar uma olhada aqui na Patch Help, tá? Eu até vinha falando, né? Tipo, que é um ativo que eu particularmente não entraria enquanto não tivesse informações mais sólidas dentro do próprio CoinMarketCap, né? E agora já tem aí, né? Aparentemente, parece estar num crescimento ascendente. Gente, o supply, milhão, bilhão, trilhão, um quatrilhão de tokens. Cara, o supply é muito grande, tá? Pra baixar tanto o índice de valorização, porque olha só, se tiver correto, tá? Porque isso aqui é uma informação que não tá confirmada, mas se tiver correto, 609 milhões de Market Cap, gente, pra crescer isso aqui por 10 vezes, ou seja, pra ele romper aqui um zero e se manter nessa mesma fração, ela precisaria aí conseguir um papo de 6 bilhões de dólares, tá? De Market Cap. Acho difícil, tá? Acho difícil. 6 bilhões? Acho muito difícil, aliás. E outra coisa, tem que ver se esse número aqui relatado, ele tá correto, tá? Não sei. Eu, particularmente, não faço a mínima ideia. Porque isso aqui é a informação que eles mesmos passam pra o CoinMarketCap. Apenas 4 mil holders, gente. Tipo, dizer que isso aqui é comunidade forte, venhamos e convenhamos. Não é comunidade forte, tá? 4 mil holders. Não é comunidade forte, gente. Tipo, comunidade forte é isso aqui, ó. 1.293.000, né? Tipo, acho que hoje ou amanhã, no máximo, a Baby Dolls deve bater aí 1.300.000. Então, de coração, cuidado com... Pra não se iludir com certos números, tá? Aqueles números ali do próprio CoinMarketCap podem... Não tô dizendo que tá ou que não tá. Mas podem não estar correspondendo com a própria realidade, tá? Mas aí fica aí, cabe a você fazer a sua própria análise e entender onde você está entrando, tá? Vou botar aqui outro ativo que tem comunidade relativamente forte, tá? 340.000 endereços, tá? Então, dizer que uma parada que tem 4 mil endereços ali rodando ativo é uma comunidade forte. Gente, cuidado aí, tá? Pra vocês não estarem criando uma percepção de olhar com olhos positivos uma coisa que pode estar camuflada. Fica aí, tipo... Enfim, é só uma dica, tá? Pra você analisar. Não tô dizendo que é bom ou que é ruim. Não cabe a mim fazer isso. Afinal de contas, é o seu investimento que tá em jogo. Me fala aí, 5 BetScoin. BetScoin que você teria. Ah, cara, eu acho que é... Top Crypt, né? É exatamente isso, cara. Cara, vou falar aqui. Muito obrigado, Rafa, aí, pelo compartilhar. Mas, pra mim... E eu não vou colocar o Bitcoin nessas 5, tá? Mas 5 aqui de cara que vale a pena você estudar. Ethereum, cara. Na visão do Felipe, Ethereum vai crescer muito esse ano, tá? Ethereum seria, pra mim, a gema de ouro, tá? Segundo ativo que tem muito potencial de crescimento. Agora eu esperaria um ponto de entrada melhor nele, tá? A Nier. Nier Protocol. Segundo ativo de extremo valor, pra mim, que tem muito potencial de valorização. Terceiro, Velas Network, tá? Velas Network é uma outra blockchain extremamente em potencial. Quarto ativo que tem muito valor e muito potencial de crescimento aí pra esse ano. Na opinião do Felipe, a da Cardano, tá? E, por fim, aí eu vou colocar agora uma que não seja uma blockchain, tá? Com muito potencial também de crescimento seria a própria Sundance Swap, a da Cardano. É um outro ativo que eu considero que tem muito potencial. O mais arriscado desses todos aí seria a Sundance Swap, tá? Valeu, Rafa, pelo compartilhar aí, irmão. Pet, eu tinha na carteira. É só olhar o gráfico pra saber que ela fica mudando o supply pra dar crescimento impulsivo, pessoal. É rebase, é uma porcaria. Fica mudando o supply pra ficar em hype. Tamo junto, Volney. Obrigado aí pela informação. Não é um ativo que eu vivo olhando. Já ouviu falar do Nelore Coin? Não, cara. Nunca ouvi falar do Nelore. Acho que eu vi pela primeira vez ontem na live aqui. Não conheço o Nelore Coin. Não sei de onde vem isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, tipo, quando eu ouço o nome de Nelore... O token da pecuária, já pesquisei aqui. Quando eu vejo o nome Nelore, cara, eu só penso em churrasco. Vamos dar uma olhada aqui. Gerem uma nova fonte de renda investida no mercado da pecuária. Cara, é mais uma vez uma parada que me preocupa. Por quê? Principalmente por ser um projeto brasileiro. Por que me preocupa, gente? Entendo o seguinte. Tem paradas que a gente não é só simplesmente criar um token, uma criptomoeda e dizer assim, ah, vamos investir nisso, tá? Primeiro, por quê? Algumas coisas elas podem configurar valor mobiliário. E quando ela configura valor mobiliário, tipo, em vez de ser um token, uma criptomoeda, ela deveria ser uma ação na Bolsa de Valores ou um fundo de investimento na Bolsa de Valores. E se a CVM, que é um órgão muito sério, bater em cima, gente, o token pode ir para o espaço, tá? E aí vai para o espaço junto com o seu investimento. Essa é uma oportunidade única de se tornar parte de uma estrutura de desenvolvimento e empreendedorismo na área que mais cresce no Brasil e no mundo, a agropecuária. Nelore Cone. Cara, gente, eu não entraria, tá? Não entraria. Olha, 30 reais é o que você precisa. Cara, essa parada aqui é, para mim, me parece... Vamos lá, vê só. Algumas coisas aqui que... Primeira vez que eu estou acessando o site aqui, mas vamos lá. O que você precisa para começar a multiplicar o seu capital financeiro? Primeiro, já aparece aqui uma promessa já. Isso aqui já aparece, está prometendo o rendimento. Tá? Já é a primeira coisa aí de cara, tá? Aí, vamos lá. Ter pelo menos 30 reais para investir. Porque eu preciso comprar 30 reais especificamente e não posso comprar especificamente apenas um token, uma criptomoeda. Isso aqui já me configura algo estranho. Ter zero ou pouco conhecimento de blockchain em moedas digitais. Gente, é um negócio que eu falo aqui. Não entra numa parada se tu não conhece. Porque se tu não conhece, a possibilidade de tu ser enganado é absurdamente gigantesca. Entender que você vai ganhar com a valorização da moeda, como é que eles podem me prometer que eu vou ganhar? Bicho, Bitcoin. Se Satoshi Nakamoto estivesse aqui do meu lado, ele ia dizer, meu irmão, não posso te prometer nada sobre o Bitcoin. Ou sobre o mercado como um todo. Satoshi Nakamoto, o cara que desenvolveu. O cara, enfim, não pode dizer isso. Vitalik Buterin, o desenvolvedor da Ethereum, ele não pode prometer valorização. E ele disse, acho que o Ethereum pode bater 15 mil dólares em 2022. Ele acha, tá? Mas ele não pode prometer. Então, como é que os caras estão dizendo aqui que vai valorizar? Conforme a entrada de novos investidores. Opa, aí piorou, aí que lascou, gente. Tipo, aí ia dizer, enfim, aí é que lascou de verdade. Por quê? Vai valorizar conforme a entrada de novos investidores. E se parar de entrar investidor, aí tu se lasca. E com a movimentação de compra e venda de abate de boi. Compra e venda do abate de boi, valor imobiliário, pessoal. É valor imobiliário, não dá para a tecnologia estar ligada a isso aqui. É um token estar ligado a isso aqui. É por isso que você precisa entender sobre criptomoedas. Entender sobre token. Entender sobre a tecnologia. Saber qual é o ativo no valor do mundo real. Para não entrar numa furada como essa. Que, sendo muito sincero, posso estar completamente errado. Mas me parece uma pirâmide financeira. Enfim, tem um roadmap aqui. Pegar um modelo aqui qualquer de valor X do Unsplash ou sites parecidos. Meteram aqui e você também pode fazer parte dessas estatísticas. A estatística que quebrou a cara. Enfim. Bom, aí é para quem gosta de perder dinheiro, pode entrar aí nesse ativo. Depois eu vou fazer até um vídeo aqui explicando melhor. Desculpa aí. O boi gordo aí. Aí você faz muito... Meu irmão. Saiu dessa parada, velho. De coração, ó. Se você for entrar nessa parada, deixa de me seguir aqui, por favor. Porque parece que não faz sentido o conteúdo que eu estou produzindo todos os dias. Velho, ontem a gente bateu a marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube. Em um mês e 11 dias eu gravei 138 vídeos. Só transmissões ao vivo foram 27, que somadas dão mais de 70 horas de transmissão. Então, gente. De coração. Tipo, é como se eu estivesse jogando todo o conhecimento que eu tenho passado aqui para vocês no lixo, gente. Tá? É uma porcaria, tá? Uma porcaria. Então, se você vai entrar nisso, esquece aqui, ó. Me bloqueia aqui. Enfim. Esquece que o cripto exclusivo existe, gente. De coração. A galera que cria o gado, eles usam os bancões. Acho complicado os criadores entrarem no mercado de criptomoedas. A galera que tem muito gado na cidade que moram. Deixam todo o seu dinheiro na poupança. Pois é, Eduardão. Um abraço, cara. Cara, você tem que se tornar um dos nossos mediadores aqui, cara. Eduardo estudou pra caceta, Eduard. Bom dia. Faz um vídeo falando sobre a Pet Shop. É a cripto brasileira que está fazendo milionários nos últimos dias. Vixe. Milionários nos últimos dias. Isso me preocupa. Enfim. Deixa quieto. Richard, eu vou fazer sim, cara. Até falei aqui que eu vou fazer. Acho que você não tinha chegado antes, tá? Bom. Cripto pra gado à parte. Boa tarde, Wellison. Já é tarde aí, cara. Onde você está? Que massa. Cara, analisa a Rose pra gente. Olha aí. Um ativo de extremo valor pedido aí pelo Wellison. A gente traz agora, já já. XRP. Marco, a gente fala constantemente aqui sobre a XRP, cara. XRP precisa vencer a batalha. Contra a SEC. Venceu a batalha contra a SEC. Eu tenho o XRP. Segura o XRP. E acho que é um ativo que vai decolar depois de vencer essa batalha contra a SEC, tá? Uma coisa pra vocês, pessoal, entenderem. E aí, por exemplo, se uma tecnologia, um determinado token ligado à agropecuária dissesse assim, ó, a nossa tecnologia, ela serve pra, por exemplo, mensurar a qualidade do gado. Esse token aqui é uma tecnologia que ela vai servir para ajudar os criadores a conseguir, digamos que, gerenciar melhor, né? Não sei qual o nome que se dá. A cuidar melhor do seu gado. Tipo, é uma tecnologia que é aplicada ali dentro das fazendas, enfim, para o pecuarista. Ela vai ajudar, essa tecnologia vai ajudar você, através de, enfim, de uma tecnologia de blockchain ou um ativo de segunda, de terceira camada, a ter, de fato, um gerenciamento melhor, né? Dar mais qualidade de sono, melhor alimentação, enfim, que vai deixar o boi gordo mais rápido e fazer com que ele tenha menos estresse e que a carne dele fique melhor por conta de, enfim, de uma série de infinidades que aquela tecnologia proporciona, através de gestão de dados, de informação que gera por conta do boi. Aí, beleza, eu entraria, mas numa parada dessa, velho, tipo, corro longe, longe, tá? Longe. É por isso, bom, futuramente a gente pode ver aí essa Nellore Coin aí aparecendo dentro de algum jornal, tá? Bom, vamos falar aqui sobre a Rose. Rose é um ativo que eu tenho em carteira também, tá? Inclusive, gosto tanto de Rose, que ela tá paradinha fazendo stake. 47 centavos. Gente, 1 bilhão.6 de market cap, tá? Tem mais tokens aqui pra chegar, mas, cara, isso aqui pode facilmente multiplicar por 10, por 20, talvez até por 30 vezes, tá? Se ela passar aí dos 47, 48 bilhões de market cap, é um ativo que eu, por ser um ativo voltado para longo prazo, não, perdão. Por ser um ativo, uma blockchain que está focada em internet das coisas, web 3.0 e 5G, eu acredito que isso aí é um projeto que vai continuar performando bem e tem muito potencial para médio prazo, tá? A gente pode ver esse token aí decolando dentro de 3, 4 anos, subindo aí bastante esse valor, quem sabe alcançando aí a casa das dezenas de dólares no futuro. Mas pra isso aí, precisamos dar tempo ao tempo, acredito sim, no potencial da Waze, tá? TSTC, não conheço, Everton. No site da Baby Doge, fala que não recomenda a moeda como investimento, é o certo, pois é. TRX, fala um pouco dela, Rafael, não lembro, TRX é o da... acho que é o da Tron, né? Cara, não entro, tá? No ativo da Tron, não entro só por uma coisa, o que eu recebo todo dia de gente me perguntando se eu quero fazer parte da fundação Tron, já me deixa puto. Então, eu não entraria nesse ativo só por conta disso, pode ser... é uma blockchain, pode ser extremamente promissora, nunca parei pra estudar ela só de raiva, cara. Mas não conheço o ativo, tá? E não entraria só por conta do... enfim, das palcatruas envolvendo o nome Tron que existe por aí, tá? Então, eu não entraria. Mas pode ser extremamente promissor, tá? Eu recomendo que se você quer estudar, faça sua própria análise. Mas eu... é uma parada que eu sou putaço com a Tron só por conta da... das paradas envolvendo ela que ficam me sediando o dia inteiro aqui, tá? Felipe, como a Receita sabe sobre nossas carteiras? Tipo, querer cobrar imposto sobre as moedas sem necessidade de trocar por moedas fundos do Ceara? Cara, Leandro, né? Não sei como ela sabe, tá? Mas eu acho que, por exemplo, tem... as corretoras brasileiras, elas mandam informação lá pra Receita, tá? Boa viagem aqui pertinho, cara. Ertha e Helking. Helking eu não tenho muitas informações sobre ela, mas a Ertha sai vídeo também essa semana. Fala um pouco da Light. O que você acha? Se conhece? Não conheço, cara. Se for a Light DeFi, é um outro ativo que eu não entro. Mas se for só a Light, eu não conheço. Felipe, como a Receita já falei. Por que, às vezes, eu compro uma moeda por 0,00052 centavos e ela vai pra 0,00057 e quando eu olho minha carteira não aumentou? Pode me explicar, por favor? Bom dia, cara. Depende, Ateliê. Depende onde ela tá sendo negociada. Aquela valorização ali é relativa, tá? Às vezes, tá crescendo em uma corretora e não tá em outra. O CoinMarketCap dá uma visão geral. Bom dia, você pode falar sobre o RHT, que recompensa os Holdings e BNB? Não conheço, irmão, o RHT não, cara. Estudei esse projeto semana passada e cumpri essa semana. Eu acho que é a Oasis, né? Oasis é top, cara. FagToken, está bem falado nos Estados Unidos. Acredito que o projeto dela tem um potencial. É uma DEX de contratos inteligentes, né? Na verdade, de pequenos contratos inteligentes. Cara, eu esperaria um pouco mais, tá? Pra ver aí ela decolando. O problema da FEG é o supply, cara. É absurdo, né? Mas é um projeto extremamente promissor mesmo. Inclusive, a gente colocou aqui nas nossas top criptos para 2022. Não estou posicionado em FEG somente por uma questão de estratégia, tá? Mas é, em termos de promissora, é muito. Bastante promissora, sim. Secret Finance, não conheço, Maurício. Não, até pensei que era só a Secret, mas a Secret Finance não conheço. Alguém já me falou sobre ela, mas eu não parei pra estudar ainda, irmão. Simbiose, SIS. Eric, não conheço também esse ativo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um SIS que eu gosto bastante. E aí eu recomendo que vocês estudem, tá? Que é a SIS Coin. Essa SIS aqui, com Y, tá? Vale muito a pena ser estudado. Market Cap minúsculo ainda pra um ativo que tem um potencial, abre aspas, gigantesco, tá? Rose Felipe. Ah, sim, é um ativo extremamente promissor. Recomendo, gente. Para de ficar procurando porcaria e estuda Blockchain. Tá? Blockchain é o que vai colocar dinheiro de verdade no seu bolso. Hum. Legal aqui, ó. Muito. Enfim, uma operaçãozinha muito positiva pra gente. Bom dia, Marisalto. Seja bem-vindo, irmão. Chrômia, Felipe. Olha aí pra nós. Obrigado. Vamos dar uma olhada aqui na Chrômia. Projeto BBL. Está top, está voando. Eu fiz até um vídeo sobre a BBL e não entraria porque eu não gostei do jogo. Tá? Basket Legends. Crescimento aí de 18% nas últimas 24 horas. Mas tem tido muita variação. Lançada a 4 centavos. Quem pegou no lançamento está levando prejuízo aí. Quem pegou aqui a 1 centavo e meio. Está quase 3 centavos está atingindo aí. Cara, não é um ativo que eu entraria. Apesar que o Market Cap está pequeno. O volume negociado está pequeno também. Supply Circulante. Metade ainda, né? Tem alguns tokens pra chegar. Tá? Mas... Enfim. Não é um projeto que eu entraria porque eu não jogaria esse jogo. Tá? Não é que o projeto seja ruim, não. Felipe não jogaria esse jogo. Por isso eu não entraria. Qual foi o outro token que foi pedido aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi o Chromia. Do Marquesan. 81 centavos por ativo. Não conheço. Bom, é pequeno. Supply. Supply não. O Market Cap é pequeno. Supply também. Não é tão absurdo assim. Temos aí 57% em circulação. Ah, eu acho que eu já falei sobre ela. Não... Não lembro de cabeça ter falado se eu já cheguei a olhar superficialmente o projeto. Cara, eu não sei se eu entraria nela porque por ser blockchain, velho, eu gosto de estudar tecnologia primeiro pra poder tomar qualquer decisão antes de comprar, tá? Enfim, quando a gente... Pra mim, blockchain é uma coisa muito séria, velho. E aí, tipo, eu realmente gosto de estudar o projeto antes de tomar qualquer decisão. Vou anotar aqui pra estudar o Chromia, cara. Não conheço de cabeça. Não sei como é a funcionalidade desse ativo. Especificamente, pode ser realmente um ativo em muito potencial. É um Market Cap pequeno. Um volume negociado ainda pequeno. Tá? Mas eu precisaria entender como estão as funcionalidades desse determinado ativo pra entender se valeria a pena pra mim. Inclusive, já bateu aqui um topo ali de 1 dólar e 40 centavos ali no novembro do ano passado. Pois teve uma forte realização. Pode ser, inclusive, aí que possa recuperar novamente esse ativo. Mas eu, particularmente, preciso estudar pra poder te dar um feedback melhor sobre esse ativo, tá? Eduardo Fiuza, meu irmão. Muito obrigado aí pelo compartilhar. Teams e Nu. Cara, eu não parei e acho difícil eu conseguir parar pra estudar uma meme coin, cara. Mas vamos dar uma olhada nela aqui. Mais uma vez que o papai do céu multiplique demais, tá? Gente, eu não estudo muito meme coin, tá? A única meme coin que eu continuo de olho no momento se chama Baby Doge por conta do hype dela. E aí, tipo, como a gente tem muito inscrito aqui que segura a Baby Doge, a gente produz o conteúdo. Inclusive, eu também seguro a Baby Doge. Market Cap dela é pequeno. O volume negociado aí tá atrelado aí. Não tem uma coisa muito absurda de diferente pra ser ligado aí ao Market Cap. Agora isso aqui, milhão, bilhão, trilhão, nove, quatro trilhões de tokens. É um ativo da... Vamos dar uma olhada quantos holders tem aqui. 57 mil endereços, tá? Aqui a gente pode ver que, por 57 mil holders, o negócio tá começando a realmente andar, tá? Diferente aí do negócio de 4 mil holders e a pessoa tá dizendo que tem comunidade forte. Não tem comunidade forte com 4 mil holders não, tá? O futuro... A futura casa... Dos memes. Cara, eu acho que a gente viu aqui superficialmente, isso aqui é um Marketplace, né? De NFTs. Eu não sei se eu... Enfim, eu validaria um projeto como esse, tá? Não sei se eu acharia um projeto como esse interessante, cara. Porque... Porque, cara, tipo... Marketplace, NFT, tipo, todo mundo tá prometendo hoje. E aí eu te pergunto, se tu tivesse um NFT pra vender, tu venderia aonde? Na Binance ou aqui? Na Binance ou aqui, tá? E daí você já tira, tá? Eu particularmente não colocaria esse ativo. Mas as tecnologias que uma meme coin promete pouco importam. Eu até falei isso agora há pouco, tá? Pouco importa o que a tecnologia de uma meme coin está sendo prometida. O que mais importa é comunidade. O que coloca uma meme coin pra frente não é tecnologia, é comunidade. Leva isso em consideração. E aí eu recomendo que você faça duas análises. Primeiro, Twitter. Como é que tá o engajamento da comunidade lá no Twitter. Se você acredita que aquilo ali pode trazer bons retornos no futuro, top. Tá? E você continua posicionado no token. Se você não acredita, aí talvez seja a hora de negociar aí. Tá hypada ela. 16% de crescimento das últimas 24 horas. Mas, infelizmente, o gráfico do CoinMarketCap é uma bosta pra gente analisar alguns ativos como meme coins, tá? ARIVA, promissora do setor de turismo e supply baixo. Projeto incrível. Leandro, cara, acabei de falar agora há pouco. Você acha que não tinha chegado ainda, irmão, quando eu falei da ARIVA. Eu fiz um swing trade na ARIVA, mas eu não me posicionaria na ARIVA para longo prazo. Por quê? Porque, me seja sincero, suponhamos que você seja dono de um restaurante, de uma pousada, de uma parada que faz expedição de turismo em um lugar muito top. Tu prefere receber em Bitcoin ou tu prefere receber em ARIVA? Aí você tira a sua resposta, tá? Já ouviu falar da Etera Black? Um bocado de gente tem falado sobre a Etera Black, mas eu nunca parei pra estudar. Aliás, a gente até analisou aqui em uma das lives, eu disse que não entraria. Estudar médias de 50, 200 para dia e 4 horas ajuda a tomar decisões e as médias de 8 e 21 para a semana ajuda a se posicionar. Exatamente, Eduardo. É excelente pra você poder fazer análise ali pra swing trade ou pontos de compra ideal, tá? Hum, Titânia. Nunca ouviu falar desse projeto. Titânia Token. Cara, tipo, por que vocês, uma pergunta que eu faço e aí eu queria que vocês me respondessem. Por que vocês entram nas paradas que tem um supply tão gigantesco? É pelo, sejam sinceros, é pela possibilidade de cortar muito zero? Não sei, tá? Tipo, fica aí a pergunta. O supply é baixíssimo, 591 mil. Tá? Vamos negociar de 6 mil dólares. Isso é preocupante porque pode ser manipulado esse mercado, tá? A gente nunca vai saber até que o negócio realmente rode. Mas eu não entraria, cara, em projetos assim. Cara, às vezes você tá colocando dinheiro no negócio que você não sabe se o projeto tem realmente fundamento ou não. E aí você deixa de se posicionar num ativo como esse aqui. Deixa de se posicionar num ativo como esse, que aqui sim é um ativo que tá barato, tá? Tá? Aí tá, vamos supor que você não queira esse, 47 centavos de dólar, tá? Outro ativo que tá extremamente barato na visão do Felipe, tá? Isso não é... não sai comprando não, tá? Estuda a parada antes, tá? Às vezes o YouTube tem merda na cabeça e fala porcaria aqui pra vocês. Mais um outro ativo que na minha visão tá extremamente barato, tá? 50 centavos por ativo, The Graph. Aí talvez você não queira. Tá bom, vou falar de mais um outro ativo que na minha visão continua extremamente barato. Velas Networks. Isso aqui é um fork da Solana, velho. Uma blockchain que surgiu da Solana. Extremamente valiosa. Mas talvez você ache aí que ela está muito cara. Não sei. Tá? Falei aqui de três ativos abaixo de um dólar. Que são de fato ativos de muito valor. Potencial de crescimento. E você fica se perdendo às vezes em alguns ativos que só porque foi lançado tem um monte de zero. E você acha que vai cortar zero do nada. E aquilo ali vai colocar dinheiro no teu bolso. Na maioria das vezes são ativos que vão fazer você perder seu investimento. Ou vão ficar lateralizando ali sem nunca conseguir trazer uma performance digna de bons investimentos. Não sei cara. Não conheço esse projeto. O projeto foi lançado ali em finalzinho de... Finalzinho não. No meio. Pelo menos na listagem aqui do CoinMarketCap. No meio de novembro. Não entraria nesse ativo também cara. Não entraria. Mas fica aí. Enfim, a reflexão. Tem suplais assim. Sei lá. O que acha da Kishnu? Yadson, muito obrigado irmão aí pelo superchat. Papai do céu te abençoe. Vamos dar uma olhada aqui Yadson. Não conheço a Kishnu de cabeça. Acho que a gente já viu em live também. Kishnu, velho. Quase tudo que tem em nu é meme coin. E aí, mais uma vez Yagão. Isso aqui cara. Não sei se é interessante. Por quê? Meme coin para performar ela depende hoje de comunidade. Não depende de promessa. Um dos maiores exemplos disso é Dogezilla. Dogezilla tem aí um monte de promessa e não consegue performar. Aliás, está derretendo. Market Cap é pequeno. Volume negociado também é relativamente pequeno. Agora, apesar que isso aqui me preocupa. Por quê? Pode ser o Market Cap manipulado pelos desenvolvedores. Não sei. Não estou dizendo que é. Não estou dizendo que não é. Vamos dar uma olhada na comunidade. No Twitter. 380 mil seguidores. Cara, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se dá para ter mais detalhes aqui. Porque eu não estou logado nesse perfil. Cara, os números parecem não ser números manipulados. Ou seja, parece realmente existir engajamento no perfil. Pode ser um ativo em potencial? Pode, cara. Mas é uma meme coin, cara. Então, por se tratar de uma meme coin, pode dar errado. Por quê? Porque é meme coin. Fração de quantos zeros? Fração de oito zeros depois da vírgula. É um E9. Eu não sei se ela teria potencial para sair cortando tantos zeros. Por quê, cara? Olha, 252 milhões de market cap. Para ela cortar o próximo zero. De cabeça aqui. Ela precisaria aí, pelo menos, atingir um bilhão. Um bilhão para cortar um zero. Dez bilhões para cortar dois zeros. Calculando aqui de cabeça. Cem bilhões para cortar três zeros. Não sei como é o processo de queima. Milhão, bilhão, trilhão, cem quadrilhões de tokens. Tá? Então, não sei como é que funciona o processo de queima dela. Mas, fica aí a reflexão para você, irmão. Mais uma vez, obrigado aí pelo superchat. Papai, você vai apensurar muito você, cara. Perdão, gente. Web 13 NU aparece na minha Trust. Henricão, cara. Não conheço a Web 13 NU, mas está entre as trends. Porque talvez esteja aparecendo na carteira de todo mundo. Cuidado com o que já está aparecendo. Às vezes, é algum token que está te recompensando com ela. Não sei se tem utilidade. O que você acha da Atari? Atari parece ser interessante, Rodrigo. Estou para estudar o projeto. A Katiguiu é a mesma coisa que MemeCoin. A MemeCoin é tudo a mesma coisa. Só estoura-se a comunidade emplacar. Só estoura-se a comunidade emplacar. E aí, sendo muito sincero, comunidade de MemeCoin hoje para emplacar é sorte, tá? Porque não tem como você dizer assim, ah, essa aqui vai emplacar. Não tem como você dizer. Tá? Chá da Lua. A gente acabou de olhar aqui, mas faz uns, sei lá, 15 minutos aqui que a gente olhou a Pet Help, cara. Valeu, churrasco. Comprador de Nelore Coin. Tom Joe, conhece a LFW? Não conheço, irmão. LFW. Legends of Fantasy War. Não conheço, cara. R$0,42 aí. Cara, só de cara isso aqui me preocupa, tá? 4% de supply em circulação. Quando esses restantes dos tokens entrarem, esse preço vai cair muito. Tá? Então não entraria só por conta disso. Acho que é um projeto de game, né? Não entraria só por conta disso, tá? Mais uma vez mostrar aqui. Não sei se eu compartilhei a tela, ó. 4% do circulante só. E aí, ó. Quando entrar esses... Temos aqui 7 milhões, tá? Quando entrarem aqui os outros 192 milhões de tokens, tá? 192 milhões e tantos mil e, sei lá, e 765 mil tokens entrarem, isso aqui vai... Tipo, esse preço vai pro espaço, pô. Vai pro espaço não, aliás, vai pro inferno, né? Porque vai cair muito. De 41 centavos pode ir aí pra 4 centavos ou menos. Não sei. Tô calculando de cabeça porque vai entrar ainda 96% do circulante de volta no mercado. Então não entraria nesse projeto, cara. Felipe, BitTorrent, Atpromissor, Xaladão, Xaladu, tô estudando, tá? Mas acredito que seja valioso, tá? Acredito que seja valioso pra esse ano, tá? Felipe, vamos falar da Baby Kitty. Mentira, tô enchendo o saco. Caraca, velho. Já ia me esconder aqui. Joguei 100 reais fora naquela merda, velho. Tipo, maldito. Não. Não, não vou fazer isso, não. Mas abençoada a hora que eu apostei dizendo, eu fiz a aposta, né? No vídeo da Baby Kitty. Se bater 200 comentários, eu compro 100 reais de Baby Kitty. Cara, bateu, sei lá, bateu mais de 200 comentários, comprei a porcaria. Tive uma valorização de 100%. Deveria ter tirado. Aí eu disse, não, vou segurar mais um pouquinho. Aí eu tirei. Tipo, eu tirei de volta lá os próprios 100 reais que eu tinha colocado. Mas teve gente que não conseguiu realizar lucro dela, não. Tá? Rodrigão, a única meme coin que eu acho legal, cara, Baby Doge por enquanto, tá? A única, cara. O restante eu ficaria de fora, irmão. Mas essa é a minha visão, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, não, cara. Eu tenho F13 NU, multiplicou meu investimento em 10 vezes, tirei o lucro e já estou com valorização novamente. Deu uma porra, olha aí. Cícero Nunes, bom dia. Bom dia. Rick, tamo junto. Bom te ver por aqui, cara. Aí, acertei o seu nome agora, irmão. Felipe, qual a sua análise para entrar em uma cripto? Sérgio, cara. Depende. Se for cripto mesmo, se for cripto, qual é a funcionalidade dessa blockchain? O que é que ela tem de diferente de qualquer outra blockchain? Se for cripto, tá? Cripto, normalmente eu vou analisar e estudar o projeto, tá? Para mim, não é cripto o que mais interessa é o projeto, entender quem está por trás, por trás, quem são os desenvolvedores, quem potencialmente pode utilizar aquele determinado blockchain. Se ela, de fato, é uma blockchain que vai trazer soluções para uma realidade futura próxima aí, algo dentro da web 3.0. Se ela poderá ter escalabilidade e segurança. Cripto, tá? Agora, se a pergunta for para tokens também, aí quando a gente fala de tokens, eu gosto de analisar comunidade, empresas que estão desenvolvendo, investindo naquele projeto, funcionalidade do token, qual é a blockchain que esse token roda, se já existe comunidade por trás daquele token, se aquele token ele, de fato, é um token promissor ou não, tá? Então, são algumas das coisas que eu costumo analisar. Não somente, enfim, eu normalmente gosto de fazer uma análise fundamentalista, antes de olhar para gráfico, para saber se está no momento de eu entrar, se estou comprando fundo ou se estou comprando o topo daquele ativo. O que você acha da Metahiro? Cultivando valor, para mim, projeto para médio prazo, topadaço, tá? Everdome, não conheço. Muita gente pede aqui Everdome constantemente. Fala da Game, da Gamers, não conheço a Gamers, cara. Primeira vez que eu ouvi esse nome na vida. Flock Moon, Fábio, sai vídeo daqui a pouco, quando a gente terminar a live aqui, eu termino de editar. Hoje de manhã, eu acho, não, ainda sai o vídeo da Flock Moon, é a minha visão, tá? Passa o contrato da Rose, por favor, jamais, Eduardo. Cara, nunca que eu vou passar o contrato para você, vou te ensinar a pegar o contrato aqui agora, irmão, tá? Porque isso é extremamente arriscado. Posso mandar um número fraudulento para você, nunca pegue contrato com ninguém, irmão, assim, tá? Vem aqui, ó, Ace Network, tá? E aqui, ó, melhores lugares para comprar, vem no marketing, ó, onde ela está listada, Binance, KuCoin, Gate O, enfim. Só essas três aqui é suficiente para você comprar ela, tá? As outras eu não... Enfim, não recomendaria que você negociasse por elas. Binance, KuCoin ou Gate O, vem aqui e compra, pô. É melhor do que, enfim, passar contrato e, aliás, não, acho que não rola o contrato porque é uma blockchain, cara. Então, enfim, melhor forma de você comprar, vai lá numa das corretoras e depois, se você quiser, manda para a sua carteira, tá? Projeto extremamente promissor, tem vídeo aqui, sim, falando sobre a... Ó, Ace aqui já no canal, uma blockchain focada em trazer aí soluções para a web 3.0 e internet das coisas, ou seja, literalmente fazer com que os arquivos que vão estar sendo transacionados em comunicação de aparelho para aparelho, faz, rodem por cima de uma blockchain e, provavelmente, a blockchain que se propõe a ser essa tecnologia é justamente a Oasis, por isso eu acredito no projeto. Felipe Gonzalez, abraço, irmão. Bem-vindo, cara. Se for para comprar, para cortar 3Ls, acho interessante pesquisarem sobre a Win. É uma aposta igual meme, porém é um ativo com o projeto. Tamo junto aí, Eduardão. Louca! Cara, louca, eu não entraria, não pretendo entrar no projeto porque eu não tenho tanto BNB assim. Se eu tivesse muito BNB, eu entraria, cara. Mas eu não tenho. Meu querido, Flock Nu derretendo. Paulo Oliveira, normal de qualquer... Não sei se está derretendo, tá? Vamos dar uma olhada aqui na Flock Nu. Mas é normal de meme coins derreter, cara. Tipo, a maioria das meme coins, elas mais morrem do que crescem, tá, cara? Inclusive, Cara, está devolvendo para o mercado, tá? Flock Nu está devolvendo para o mercado aquilo que ela ganhou. Pode voltar, inclusive, aqui, a tocar patamares anteriores aqui. Mas é normal, é muito mais comum a gente ver uma meme coin morrer do que viver, tá? O gráficozinho aqui safadinho da Flock Nu. Ela bateu um topaço e agora parece estar derretendo. Não sei como é que está o andamento do projeto. Faz tempo já que eu não dou uma olhada na Flock Nu. E o que mata uma meme coin é o excesso de outras meme coins que vêm surgindo, tá? É só você vir aqui, ó. E olha isso aqui. A maioria dos, aliás, recentemente adicionados. A maioria dos recentes adicionados aqui, normalmente são meme coins, tá? Cara, são aqui, ó. Vai bater, daqui a pouco, 17 mil ativos somente no CoinMarketCap. Infelizmente, é ruim isso para o mercado. Bom dia, Felipão. Bom dia, Jason. Um abraço, irmão. Meu querido, tem como você dar uma olhada, por favor, nessa Metal Legends? Ela curtou um zero ontem e hoje caiu muito. Estou querendo comprar. Cara, vamos dar uma olhada aqui na Metal Legends. Cara, 98% de queda. Não entraria, irmão. Olha o Market Cap. Não está nem... As paradas aqui é troncha, tá? Não entraria, não, irmão, tá? Desse ativo, não. Ixi, dá até medo, cara. Essa parada foi de quando? De ontem. Dia 18 de listagem foi ontem, cara. Não sei, irmão. Não conheço, tá? Não é um projeto que eu conheço, tá? O site é até estranho. Metal Legends traz o BSC. Só é negociada na Pancake, no par com o BNB. Cara, não entraria. O supply aqui, pequenininho, né? De milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Não entraria, cara. Mas, se você tiver coragem pra fazer isso, vai lá ser feliz. Mas eu não entraria nesse ativo, não, cara. Bom, Raka morreu. Marquesan, projeto pra médio prazo, cara. Agora, performar agora vai ser difícil com o mercado do jeito que tá. Tá, acho difícil o ativo ter morrido por conta das parcerias que estão sendo feitas. Tá, mas tá difícil performar por conta do cenário do mercado. Jiba? Não conheço a Jiba. Por que ninguém fala da Ankar? Projeto promete a Web 3.0. Nunca parei pra ajudar a Ankar, não. Quem foi que tava falando? Não lembro. Alguém tava falando sobre ela. Felipe, existem informações que baleias estão acumulando em Shiba. Isso é um bom sinal? Não sei, Rodrigo. É? Cara, depende, tá? Normalmente, tem baleia. Tem muita baleia posicionada realmente aí em Shiba. Mas, não sei. Pra mim, não entraria no ativo agora, tá? Técnico informado que é em Belém, Pará. Vendi uma placa de vídeo velha por 150 e decidi investir em cripto. Desde então, 150 viraram quase 3 mil. Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Bom dia. Pra você, qual a moeda mais promissora desse ano? Nanda? No dia que eu tiver essa resposta, eu com certeza não vou dar aqui. Eu vou vender. Igual a Empiricus faz aí com promessas de valorização de 50 mil por cento. Não dá pra saber, tá? A moeda mais promissora desse ano é o Bitcoin. Só não sei se ela promete pra cima ou pra baixo. Por favor, se possível, fale da XLM. Felipe, existem informações, já falei, né? Sobre as baleias. XLM. Vamos dar uma olhada no cenário atual da XLM. Ativo muito interessante, tá? Também barato. Extremamente promissor. Gosto da XLM. Eu já fiz alguns swing trades. Não tenho ela em carteira, não. Nesse momento. Acho que eu tenho. Não lembro se eu tenho. Tá? Se tiver, tipo, eu tenho pequenas frações. Mas eu gosto da tecnologia. Cara, se você tá posicionado e tá tendo prejuízo, vale a pena, tipo, vale a pena você pensar aí em segurar, porque é um ativo que tem muito potencial de crescimento. Só que uma coisa que você precisa considerar é que hoje pra ela dobrar o Market Cap e conseguir dobrar o seu valor já é muito difícil, já, tá? E é um negócio que eu digo, tipo, não existem altas infinitas, pessoal. Aí, fica aí pra galera da MemeCoin, né? Tipo, achando que ia simplesmente sair cortando zero e tal. Um ativo desse aqui pra bater um dólar, pessoal. Um dólar pra ele bater aqui, ó. Esse Market Cap precisa sair aqui de 6 bilhões e ir pra 24 bilhões, tá? Não é tão simples isso aqui acontecer. Apesar de ser um ativo extremamente promissor, tá? Muito, muito promissor mesmo. Agora, por exemplo, se fosse pra escolher entre XLM, eu gosto muito de uma outra tecnologia que se parece muito. Só que aqui o problema da XRP é a briga lá com a SEC, tá? Enfim, fica aí as observações. Me vendo a informação da moeda do ano, Felipe. Eduardão, cara, eu vou te vender. Ai, cara, velho, tipo, eu recomendo hoje pra mim, eu já falei isso, tá? Na nossa carteira, inclusive, de longo prazo. Um ativo que é muito promissor, se chama BTC, tá? Depois vocês estudam sobre esse ativo e vem lá. Olha o potencial dele. Hélio, cara, projeta top, muito promissor, cara. Hélio, não sei nem como é que faz uma semana, eu acho que não olha a Hélio, tá? Desde quando eu fiquei doente. Mas, velho, tipo, é um ativo muito promissor. A gente pode ver aí, impossível queda do Bitcoin, esse token caindo um pouco mais, tá? Entraria na Hélio agora, eu aguardaria mais um pouco, tá? Pelo menos pra entender como vai se comportar o mercado nos próximos dias. Mas, tem muito market cap também pra crescer. Supply não é tão absurdo assim. Apesar que tem muito ainda de supply pra entrar, tá? Mas, é uma blockchain extremamente promissora também. Gosto da Hélio. Pônia, Filipe, pode falar um pouco da OOK? Se puder analisar, obrigado. Cara, Matheus, a gente quase todo dia, olha aqui a OOK, sempre tem gente pedindo OOK. Mas, irmão, o OOK é um projeto que eu particularmente não entraria, porque pra mim é muito mais do mesmo, tá? É um protocolo que, apesar de ser baratinho, tá? É um protocolo barato, tá? Um centavo por ativo e potencial muito grande de crescimento dele, tá? Muito grande mesmo de crescimento. Mas, pra mim, é uma tecnologia que já faz muita coisa que muitos outros já estão fazendo. É um ativo que eu tô estudando e... Bom, se os desenvolvedores trouxerem no roadmap alguma coisa que eu acho, que eu considero interessante, até pretendo fazer um vídeo sobre eles. Mas, enfim, em resumo, tá? Porque eu não compraria tecnologia da OOK. Porque, basicamente, o que ele tem aqui já é oferecido em outras plataformas, tá? Apesar que eles têm alguns juros interessantes que são pagos aqui, tá? Tem alguns juros que são pagos de forma interessante. Recomendo, tá? Se você gosta da OOK, dá uma estudada também nesse projeto aqui, ó. AVE, tá? Dá uma estudada no projeto, tá? Não tô... Tipo, obviamente, são valores extremamente diferentes por tokens, tá? Mas, o supply aqui é muito, muito menor, tá? E, inclusive, eu considero a AVE, né? Tipo... Cara, deixa eu abrir aqui o aplicativo deles. Eu acho que vale muito a pena pra quem... Se você tá visando na OOK ganhar dinheiro ali dentro da plataforma, eu acho muito mais interessante aqui o protocolo da própria AVE, tá? Eu gosto muito da tecnologia. Gustavão, irmão! Tamo junto, cara! Abraço! O suporte falou com você, cara! Me vende também, porque da Empiricus já comprei. Misericórdia! A Empiricus disse que BTC já passou e não faria eu ganhar dinheiro. Ha-ha! Cara, a Empiricus é muito irresponsável, cara. Muito irresponsável. O que eles levam de processo, de propaganda enganosa, não é brincadeira, não. O que você acha da Polygon? Cara, blockchain é muito interessante, ativo de muito valor. Vale a pena, sim, muito, muito estudar esse ativo, tá? Muito mesmo, tá? Eu gosto da Polygon, não tenho em carteira, tá? Porque eu já tô posicionado em outras blockchains, mas tem muitos desenvolvedores, tá? É uma das blockchains que mais tem desenvolvedores trabalhando full, integral, e tá buscando atualizações aí pra web 3.0. Eu gosto disso. Gente, o objetivo dessa live aqui, tá? Hoje foi falar sobre... Não falei ainda, tá? Eu vou falar sobre 3 tokens que são promissores. Eu vou falar sobre esses 3 tokens aqui e aí a gente depois volta pra essa interação aqui com vocês, tá? São 3 tokens que de fato, enfim, eu dei uma estudada e acredito que eles podem trazer aí recompensas interessantes. Eu vou falar aqui na ordem, saindo aqui do, digamos que o terceiro lugar até chegarmos no primeiro. E porque eu acredito no potencial de valorização desses projetos, tá? Primeiro projeto, vou começar aqui falando da Teenie Colony, tá? A Teenie Colony é uma espécie de... é um gamefazinho. Tipo, é um projeto de game em blockchain que roda aí dentro da Solana. Inclusive, é um projeto desenvolvido também por alguns desenvolvedores da própria Solana. Você pode comprar ele pela... Perdão. Você pode comprar ele aqui pela Radion. Vou até abrir aqui no CoinMarketCap. Você só consegue... acho que só consegue comprar na Radion no momento, tá? Vai dar umas travadas aí básicas na transmissão. Mas infelizmente é o que a gente tem agora. O ticker desse token é Teenie. E resumindo, nesse... é uma parada... é um joguinho... Meio não, é um joguinho ligado ao metaverse, onde você vai construir ali algumas colônias. Deixa eu abrir aqui o... Teenie. Tá aqui embaixo. 94 centavos por token. Apenas 4 milhões de market cap. É por isso que eu acredito que esse ativo pode crescer tanto. Apesar de não ter tantos tokens assim jogados no mercado, porque é um token relativamente novo. Foi lançado agora há pouco aí, no comecinho desse ano. Então, para um swing trade, ou seja, para uma entrada, se posicionar e pegar uma valorização um pouco mais à frente, seria interessante. Já passou o hype ali de lançamento. Então, já teve uma queda considerável. Isso aqui é a galera que compra no desespero de um lançamento. Aí pega o token extremamente caro. O token depois desaba. Tá? Então, cuidado ao entrar em lançamentos. Deixa eu abrir aqui o par de negociação para saber onde ele está sendo negociado. Isso aí, por enquanto, só pode ser negociado na Radium, no par com o USDC. Então, você precisa conectar a sua carteira aqui. Pode ser a Metamask. Tá? E coloca aqui o par de negociação. Só inverter aqui, né? O USDC pelo Teenie. E do mesmo jeito que a gente compra aí dentro da PancakeSwap. Óbvio, não vai comprar esse ativo sem antes estudar o próprio jogo. Como é que funciona? Bom, em resumo, é um ativo que... Ele tem sido bem falado até, inclusive, aí na Gringo. Acho que eu vi um vídeo, foi do... Do Joey Paris falando sobre ele também. É... Tem alguns modos de jogo, tá? Tem o jogo PVP, né? Pessoas contra pessoas. Tem o jogo de comunidades, onde você formaria ali um time para jogar contra um outro time. E tem também os modos de batalha contra o próprio ambiente. Ou seja, contra a própria máquina. Tá? Você também pode construir dentro dessa plataforma. O que vai fazer com que você gere NFTs. E com isso, você também vai poder negociar esses NFTs dentro do próprio game. Enfim, é um projeto que vale a pena você estudar. O site, inclusive, para você entender sobre esse projeto. Ele tá aqui na descrição. Deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro, né? No roadmap com vocês. Pra... Que eu acho que até 2023 tudo deve estar completo. Salve engano. Tá? Não lembro de cabeça. Mas vale a pena você dar uma estudada sobre o projeto. Porque eu achei realmente interessante. Não sei se eu me posicionaria agora. Mas é um negócio que eu tô sim pensando em me posicionar nesse ativo, tá? Pois muito bem. Lançamento foi ali no finalzinho de 2021. Tá? Até agora. Saiu o acesso ao game no primeiro quadrimestre. No segundo, no terceiro e no quarto quadrimestre desse ano. Saem aí os modelos de game batalha. Tanto no modo PVP, né? Que seria pessoa versus pessoa. E no modo PVE, pessoas versus ambiente. E também sai no começo de 2023. Os drops NFTs. Enfim. Ou seja. É um projeto que o roadmap dele ainda tá começando. Tem muita coisa pra ser entregue. E eu acredito sim que ele poderá trazer aí lucros interessantíssimos. Até por conta do preço que ele está custando agora. Tá? Então fica aí o nosso primeiro projeto. Segundo projeto que eu vou trazer pra vocês hoje. Ele não foi lançado ainda. É o Pax World. O Pax World, ele é um projeto para metaverso. Tá? Ele não foi lançado. E provavelmente, se você quiser participar. Tá? O link também pra o Pax World tá aqui abaixo na descrição. É só vir aqui, ó. Em participar do whitelist. Eu provavelmente vou trazer aqui outros passos a passo, né? Pra você entender como participar melhor desse projeto. Gostei demais da ideia. É literalmente um mundo, obviamente, é um mundo virtual. No qual você vai poder criar ali o seu avatar. E interagir numa realidade virtual ali com outras pessoas. Inclusive, já houve aqui... Houve não. Aqui não, né? Já... A Pax World já fez alguns testes muito, mas muito interessantes no ano passado. Tá? Fez show virtual. Fez algumas convenções. Uma parada muito massa que eles fizeram. Um evento aqui, ó. Pra mais de 3 mil pessoas. Pra mais de 3 mil usuários. No ano passado. Esse ano, existem outros eventos que estão sendo programados, tá? Durante o decorrer desse ano, utilizando aí o Pax World. Eu acredito que, pela celeridade que a equipe está dando ao projeto. Eu acredito que esse ano, a gente vai ver muita gente falando sobre o Pax World. Desculpa aí as travas. A garganta tá começando a incomodar um pouco, tá? Enfim, é um projeto que eu achei muito interessante. Não tem um supply absurdo, tá? São apenas 1 bilhão de tokens. E gostei, inclusive, da própria distribuição dos ativos. Tá? Não ficou... Com... A equipe não ficou com... Digamos que uma quantidade tão grande. Apesar de ter ficado aí com 15%. Mas, boa parte tá focada em... Aquilo que será oferecido pra venda pública. E também para o desenvolvimento do próprio projeto. Vale a pena. É um outro projeto que vale muito a pena você estudar. Pra você participar da... Tentar, na verdade, participar da pré-venda. Você pode, aqui, se colocar dentro da whitelist. É um outro projeto que vale a pena aí você levar em consideração. E agora, pra mim, o melhor projeto que eu posso trazer aqui pra vocês hoje, né? Esse projeto... Ele... Bom, algumas pessoas já tinham pedido pra trazer vídeo sobre ele. Eu, como criador de conteúdo, gosto muito dessa ideia, né? Tipo, de descentralizar. Digamos que as plataformas, como o próprio YouTube, Facebook, tudo mais. E a Verve, né? Tipo... A Verve, ela vai ser... Ela vai ser a proposta dela. É se tornar uma plataforma onde você, literalmente, ganha por assistir conteúdo. Imagina aqui, ó. Você está assistindo uma live como essa, uma transmissão como essa. E tá recebendo em criptomoedas por isso. Tá? E tá recebendo dinheiro, simplesmente, pela sua atenção. Hoje, o Facebook, o YouTube, literalmente, te cobra, né? De alguma forma, pra que você possa consumir conteúdo, né? Seja aí pelo YouTube Premium, por exemplo, você teria que pagar. Ou, por exemplo, dentro de plataformas de streaming, não. De música, né? Ou uma Netflix da vida, onde você precisa pagar por ter um conteúdo exclusivo. A ideia da Verve é ser justamente o contrário. Ela, literalmente, vai... É uma plataforma watchware, né? Ela vai te pagar pra que você possa ter ali o... Enfim, pra que você use a plataforma. E por que isso é muito interessante? Porque isso aqui, literalmente, revoluciona a descentralização que a Web 3.0 promete, tá? Literalmente, você se desvincular aí de grandes plataformas centralizadas, como o Facebook, como o YouTube, como o Twitter. E poder ter a oportunidade de participar de uma coisa mais democrática. Onde a comunidade faz o regimento. Onde a comunidade recebe as recompensas por tudo ali que é produzido. Então, eu, particularmente, acho, sim, muito, muito interessante. E é um projeto que é encabeçado pela... Bom, ele vai rodar na vela, a gente, o Work, tá? Pra mim, uma das melhores blockchains focada em Web 3.0 que nós temos no momento. O preço público inicial do token é de 0,001 centavo, com um supply máximo de 5 bilhões. Então, suponhamos que futuramente, quando todo o supply estiver em negociação, ele bata aí 5 bilhões de market cap, quem comprar aí na venda pública, né? O preço, pegar o preço público inicial, cara, você sai ali de 0,001 centavo. Ou seja, uma fração de um décimo de centavo. E levar pra um dólar, isso já tá... Velho, não sei nem dizer de cabeça, assim, quanto seria de valorização. Mas é uma valorização absurda. Inicialmente, serão oferecidos aí pra o mercado um total de 190 milhões de tokens, né? Então, um número pequeno aí no supply inicial. E aí, a ideia do market cap inicial é de 190 mil dólares, tá? Acho interessante. Pra participar, você precisa entrar na plataforma ali da Bluezilla, pra entender melhor. Ou vir aqui pela própria Velasped, tá? Na Velasped, é a plataforma de lançamento da Velas Network, tá? Você vai também ter acesso à informação do projeto, tá? Eu vou fazer depois também um passo a passo, trazendo todos os detalhes sobre o lançamento da Verb. Desses três tokens que eu trouxe aqui hoje, pra mim, é o mais fuderoso de todos, é o projeto mais interessante. E sim, vamos trazer aqui um vídeo falando muito mais sobre a questão do passo a passo, falando, trazendo mais detalhes sobre a Verb. E porque eu considero tanto esse projeto muito promissor, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Enfim, não tá carregando. Aqui não tá carregando, não. Mas a negociação, provavelmente você precisa, provavelmente você precisa fazer o stake de Velas aqui, de VLX, aliás, dentro do site, pra poder participar da compra inicial. Mas eu vou trazer todos esses detalhes aqui pra vocês. Vou tentar trazer no dia da gravação ainda, da transmissão dessa live, que é dia 19 de janeiro. Deixa eu voltar agora pra vocês aqui. Bom, falei sobre os três que eu tinha prometido aí na nossa thumbnail, tá? Você acredita que essa blockchain, Velas, tem potencial? Cara, acredito que tem muito, cara. Froy Games, foi ontem, cara. Leandro, foi ontem, tá? Froy Games. CRO, o que está havendo? Não sei, Wagner. O que é que está havendo? Vamos dar uma olhada aqui na CRO do Wagner. Cripto.com. 43 centavos. Cara, não está havendo nada, cara. Está normal. A CRO teve um ataque e hack ontem. Mas, segundo ela, se algum, como é o nome, se algum usuário tiver sido lesado, tiver perdido algum tipo de cripto, ela vai repor. É um projeto muito robusto, então, enfim, eles têm dinheiro lá pra pagar o prejuízo. Tá, então, não acredito que... Enfim, 43 centavos, aquela aí de 2%, é normal esse preço, tá? O mercado está embaixo, gente. Fico feliz por você, Rob Dinâmico, ter ganho muita grana. A gente falou aqui logo no começo sobre a Pet Help. Felipe, você não acha que tem muito metaverso? Cara, tem sim, churrascão. Tem muito projeto pro metaverso. Muito mesmo. CRO estagnou, define estagnou, cara. Define estagnou. CRO é um projeto que... Qual o tempo? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Tá? Define estagnou. Cara, tipo... Isso aqui é o gráfico do tempo inteiro de CRO. Você acha que estagnou? Acabou de bater um topasso, velho. O projeto saiu aqui, ó, de 18 centavos no dia 21 de outubro. Bateu quase 90 centavos aqui. E agora, tipo... Bateu... Qual foi o dia que ele bateu? Dia 22 de novembro. Bateu esse topo de 90 centavos. E agora está em realização. O mercado, tipo, depois desse crescimento ascendente aí de CRO, ela pegou uma forte realização e mercado em baixa. Pra mim não está estagnado, cara. Isso aqui não está estagnado não, cara. Cuidado que essa percepção de estagnação, porque às vezes... Pega o próprio Bitcoin, tá? Pega o próprio Bitcoin. A Tumba fala, por exemplo, lá da Cardano estagnou. A galera quer ver alta infinita sempre. Ou baixa infinita sempre. Não é assim que o mercado funciona, cara. Pra você ter uma noção boa de um ativo, você precisa ir pelo menos dar uns seis meses pra ele, tá? Pelo menos uns seis meses pra saber como é que está o andamento. E isso pra curto prazo. Pra médio prazo, vamos olhar aqui o Bitcoin. Você pega aqui o gráfico do Bitcoin, cara. Bota o tempo inteiro aqui, ó. É muito fácil aqui. Ah, Bitcoin estagnou. Estagnou aonde, né? Tipo... Bitcoin teve dois picos gigantescos aqui de disparada entre 2019 e 2020. Na verdade, entre 2019 e 2021. Então, tipo, não estagnou. Não é tipo... Existe um movimento, tá? Então, é dar tempo ao tempo, cara. Talvez a perspectiva de tempo que você esteja olhando seja curta demais. E aí, olhar com perspectiva curta pra ativos de alto valor é um perigo, irmão. Porque você pode estar perdendo grandes oportunidades. Por exemplo, a da Cardano. A da Cardano, a galera fala Não, virou stablecoin. Porque não valoriza mais. Ficou paradinha ali. Cara, vamos aqui, ó. Pra alguns fatores. A da Cardano, em 2017, 3 centavos. Aí, aqui, ó. Em 2018, 1 dólar e 6 centavos. Caiu. Realização, mercado em baixo. 2018, se você não estava nesse cenário. Cara, isso aqui... O mercado era sangrento. 2018. Foi um ano terrível pra criptomoedas. Aí, vem aqui, ó. 2019. Poucas pessoas começam a falar sobre a ADA. ADA estoura. Pou. Bate aqui um topo de 2 dólares e 30. Forte realização. Depois, quase 3 dólares. E agora, falta de realização. E está no patamar que está. Então, às vezes, olha só. Quanto tempo levou pra ela bater outros grandes picos. Aqui foi ADA. Tá? Então, às vezes, assim. A perspectiva que algumas pessoas têm, de curto prazo, pode realmente fazer com que ela abra mão de ativos de alto valor, achando que o ativo morreu. Não é assim, cara. Tá? Não é assim. Por exemplo. A própria Shiba Inu, tá? Shiba Inu é um token que não para de cair desde a realização dela. Desde a... Perdão. Desde a auto histórica dela. Shiba Inu bateu o topo lá. 800 e alguma coisa. E agora está em 2,769. Se você olhar até pelo próprio gráfico daqui. Apesar que aqui é gráfico de 7 dias. Mas se você for estudar o gráfico de Shiba Inu, é uma escadaria que ela está descendo que não para de descer. Quando é o fundo? Não dá para saber. Quando ela recupera? Menos ainda. Então, só precisa ter um pouco de mudança aí da perspectiva de médio, curto e longo prazo. Porque se você olhar sempre pelo curto prazo, pode ser que você esteja abrindo mão de ativos de alto valor. Pode ser, sim, que você esteja aí se livrando de porcarias mesmo. Mas quando a gente fala de CRO, cara, para mim é projeto de longo prazo. Acabei de falar. Central GG. Agora há pouco faz mais ou menos nove minutos que a gente terminou, cara. Consegue simular quanto eu iria vender a Baby Doge na alta e recomprar na baixa na Gate O? Quanto pagaria de taxas? Cara, pior que eu não sei assim de cabeça, porque as taxas dentro da Gate O elas são um pouco diferentes, tá? do que a taxa, por exemplo, de você negociar na Pancake. Eu realmente não sei. Nunca... Só comprei lá na Gate O e não vendi ainda, não realizei. Tá? Tamo junto, Wagner. O objetivo aqui, irmão, é passar justamente essa perspectiva, cara. Porque, mano, uma das coisas que eu mais falo, Wagner, inclusive lá para a galera da mentoria, é que a perspectiva de dinheiro rápido... Gente, por que me preocupa comerciais como o da Empiricus? Porque eles estão prometendo um dinheiro que não existe nesse mercado, gente. Não existe. Você abre aí o CoinMarketCap, talvez você se iluda ao ver ali aquelas ultravalorizações lindas de tantos mil por cento. Aquilo ali não acontece do dia para a noite, gente, tá? Gente, você quer enriquecer nesse mercado, você tem que investir em ativos de muito valor e continuar investindo nesses ativos por um certo período. É assim que você vai enriquecer. Não é... do nada, tá? Fica a minha dica aí. Pois é, Gustavo. CentralGG, cara, acabei de falar. Eu recomendo que você volte ali para... Se você quiser assistir, no final da transmissão eu vou separar, tá? Vou separar. Mas eu acho que é para quando eu começo é uma hora e 15 minutos, mais ou menos, tá? Da transmissão. Evo Cardano, Kessler. Evo Cardano para rodar precisa ir para cima da Ada Cardano, né? Para cima da blockchain da Cardano, que ela roda hoje na Binance Smart Chain. Só que para ela rodar bem, ela precisa da Cardano rodando bem. Mas se você quer investir em Cardano, em Evo Cardano, eu recomendaria você considerar a Sundae Swap, que é muito mais promissora que a própria Evoke. Qual a melhor... Voltei. Qual a melhor teoria sobre os valores e gráficos da Baby na Coinex? Não sei, cara. Ontem eu falei sobre a Coinex e disse que ela não seria suficiente para impactar o preço da Baby Doge. O tempo é o senhor da razão. Tamo junto, Paulo. Bom, gente, agora é o momento de vocês fazerem perguntas, tá? Porque se vocês não tiverem perguntas para fazer, a gente só volta mais tarde com outra transmissão. Afinal de contas, o pai aqui precisa também tomar café da manhã, tá? E produzir os vídeos que precisamos entregar hoje ainda. Tá? Cara, aconteceu alguma coisa com a Coinex, né? Algum bug lá na questão do número e tal. Patch Help, cara. Eu vou fazer um vídeo sobre Patch Help hoje. Mas a gente falou no começo do vídeo. Cara, é um mercado extremamente manipulado ali, tá? O que você acha da Sundae Swap? Central GG? Dá uma olhada no... Acho que é o penúltimo ou último vídeo que a gente postou aqui no canal. É um tutorial para como participar do lançamento da Sundae Swap. É promissor, muito promissor, tá? Só que para um ativo que para rodar... Rodar não, perdão. Para rodar, né? Para valorizar bem, precisa da Cardano. Eu acho que a Cardano implaca esse ano, tá? Cerrado Cripto, concordo plenamente. Vitex, VX, não conheço de cabeça. Salve, doutor. Deu uma focada danada sobre a Baby Doge ter cortado um zero só na Coinex. Ah, uma fofoca. Pois é, gente. Eu ouvi um bocado de gente falando isso aí. FTX seria de curto, médio ou longo prazo. FTX. FTX para rodar, cara. Porque assim, é difícil falar, tipo, lá para curto, médio prazo. FTX é um ativo para médio prazo. Só que qualquer ativo desses são ativos que podem morrer também, tá? Não é porque... Cara, um ativo que eu não vejo que ele morreria fácil hoje... Ethereum, BNB e Solana. O restante ali para baixo... Tudinho pode morrer, tá? Fato, tá? A Litecoin é um dos maiores exemplos disso. A Litecoin, eu acho que era 2018. Vocês não pegaram essa época. Mas se dizia que a Litecoin seria o próximo Bitcoin. Onde é a Litecoin hoje na fila do pão, tá? Arushchei, vale a pena ainda? Não sei, cara. Arushchei, não sei qual é essa, Flávio. Gente, eu vou ficar por aqui. Cuidado com o que é Empiricus que eu estou dizendo. Arpachem, vale a pena. Eu não conheço a Arpachem, cara. Posso dar uma estudada depois e a gente pode falar sobre ela mais tarde. Daqui a pouco sai a avaliação da Flock Moon aqui no canal. Temos hoje ainda vídeo da Rádio Caca. Cara, deixa eu trazer aqui o roteiro para vocês hoje, tá? Hoje sai vídeo da Velas. Hoje sai vídeo da Velas Network, Rádio Caca. Sai vídeo da nossa queridíssima aí, Flock Moon. Pedida pra cacete aí por vocês. Finalmente sai o Cropper Finance, tá? Um projeto muito promissor também hoje. E também sai aí... Provavelmente eu vou tentar trazer o tutorial do lançamento da Verve TV. Se eu conseguir pegar as informações, eu trago pra vocês hoje, tá? Sai Rádio... Enfim, mais uma vez. Daqui a pouco tem vídeo da Flock Moon. Já está gravado. Vou só editar e depois postar. Depois sai vídeo da Velas Network, Rádio Caca, Cropper Finance. E também sai aí uma tentativa de trazer realmente um tutorial para você participar do lançamento da Verve. Que eu acho que deve acontecer... Não sei, gente. Eu acho que é amanhã. Então fica ligado. Ativa as notificações aí, tá bom? Papai do céu, abençoe cada um de vocês. Meta Hero projeto pra dois anos aí, pelo menos, tá? Muito top a tecnologia aí pra entrar no metaverso. Muita gente vai precisar da Meta Hero, da tecnologia. Muita empresa fuderosa, tá? Tamo junto. É só o começo. Até o nosso próximo vídeo. Agora sim, vambora comer que eu tô morrendo de fome. Fui. Tchau. 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 Tchau.